Griefing! Cadê você? Eu tava ajeitando o cabelo. Ah, tá bonitão. Você disse que era pro TikTok, então tem que tá bonito. Mas tá de camiseta por quê? A gente não usa camiseta no TikTok. É, o que vamos fazer? Vamos gravar vídeo, fazer uma dancinha. Tamo tentando fazer essa há meses. Essa dancinha é... Bem famosa. É tipo, duas pessoas que se juntam e meio que passam vergonha. Não, não, você vai fazer pau, 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 pau. Que aqui é o batuque. É, batuca, batuca. Batuque e sua bunda. Cara, é assim que eles fazem, esse é o vídeo. O Sander tá me pedindo pra fazer essa dancinha com ele o verão todo. Mas, no momento, eu tenho dois empregos. E não tenho muito tempo durante o dia pra ficar criando o vídeo. Você tá pronto? Pronto. Como eu fiz mestrado em estratégia digital, parte da minha estratégia é cercar o conteúdo de militância com conteúdo divertido pra família. Então, quando eu tenho uma mensagem poderosa, eu consigo alcançar um público maior. A mensagem dessa dança com o Griffin é só fazer as pessoas sorrirem. Até que ficou bom, mas tem que... Eu fui bem melhor que você. Você não fez os passinhos direito. Beleza, vamos de novo. Cara, não esquece esse. Eu esqueci aquele de novo. Você nunca faz esse passo. Ele é tão legal. O Sander é o profissional do TikTok. Ficou bom, ficou bom. Eu errei ainda, ó. O quê? Ainda errei. Então, como o Sander não consegue fazer a dancinha e eu consigo de boa? Aí, eu vou pra frente, coloco o pé pra trás. Eu esqueci. A gente esqueceu essa parte. Não, você esqueceu. Eu, eu fiz. Eu tô ficando cansado desse processo de regravar o vídeo um milhão de vezes toda vez que o Sander erra alguma coisa. Não se esquece desse. Como pode eu estar te ensinando? Beleza, vamos de novo. Quando você começar... Cara, você não tá respeitando o meu tempo. A maior fonte de conflito quando eu tô em casa é que se você vai gravar um vídeo e me quer nele, eu preciso te doar o meu tempo pra estar no seu vídeo. O Sander tá sempre focado nas redes sociais enquanto eu tô focado no direito e nos problemas do mundo real que estão acontecendo todos os dias como a violação dos direitos trans. Você tá falando o quê? Que a minha militância nas redes sociais não são do mundo real? Não, eu só tô dizendo que nem sempre quero gravar vídeos. Eu tô tentando trazer pessoas que não sejam LGBTQIA+. Então, pra chamar essas pessoas eu preciso criar outro tipo de conteúdo. Daí elas vão pensar, peraí, esse é o cara que eu adorei ver dançando com o irmão dele? Do que ele tá falando agora? Ele tem uma irmã? Ela é trans? Eu nunca ouvi uma pessoa de fora da comunidade falar sobre isso e daí elas começam a ouvir. Começam a entender. Tudo que eu faço é nos bastidores. Ninguém sabe o que eu faço. E isso é ótimo. Talvez ninguém nunca saiba. Cada um tem o seu lance. Às vezes parece que você acha que o direito tá aqui e as redes sociais não importam, não ajudam as pessoas, não faz diferença. Você diminui o que eu faço, mas você nem reconhece o trabalho que eu faço. Eu acho que o que a gente faz é diferente. Você não pode me ajudar com o direito. Se precisar de mim pra um vídeo, eu tenho que estar no seu vídeo, senão você não tem o meu trabalho. Olha só, isso é ridículo. Mas não é o meu trabalho. É isso que eu tô falando. Meu trabalho não é fazer vídeos. E você tá sempre falando isso. Não, seu trabalho que tem a ver comigo é fazer vídeos. Eu tô falando que eu tô me sentindo diminuído. Quando você faz um vídeo e me envolve, você precisa de mim e do meu tempo pra fazer o vídeo. Quando eu trabalho em alguma coisa da minha área, não preciso de você. Tem uma troca. Eu vou te buscar no aeroporto e te dou uma hora do meu tempo. E você me dá uma hora do seu tempo. Essa é a troca e você não reconhece. Eu tô suando, tô apanhando dos mosquitos. Eu tenho um dia longo amanhã, então não vai querer fazer outro? Foi mal, cara. Eu vou te ver. Obrigado.